E aí galera, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Você está assistindo o canal Aquarismo é Paz, muito prazer, eu sou o Henrique. Galera, esse nosso cânister aqui, por incrível que pareça, já faz 2 meses e 15 dias que ele está fechado. 2 meses e 15 dias. Eu vou abrir ele antes, por que pessoal? É um pouco mais por falta de tempo mesmo, mas assim, ele estava na hora de fazer a limpeza, mas como a fauna, como vocês já sabem, são de peixes pequenos, isso daí dá pra você estender um pouquinho mais o prazo de limpeza do filtro. No caso, se vocês tiverem peixes que fazem um pouco mais de sujeira, como carpa, quíngue, eu aconselho vocês a fazerem isso uma vez por mês. Mas como a nossa fauna é peixe pequeno, o nosso aquário é plantado, faz sujeira? Faz. Mas aí você pode estender um pouquinho mais. Como eu sei que esse filtro ele aguenta a ficar esse período fechado, fazendo uma excelente filtragem, então eu acabo deixando. Entre 2, entre... no máximo 2 meses que eu acabo deixando. Mas esse daqui eu acabei deixando passar uns 15 dias, por conta do dia dos pais, acabei tendo um fim de semana especial com a minha filha, acabei deixando passar uns dias. Mas hoje eu estou aqui pra mostrar pra vocês juntos, pra ver como que está a situação daqui de dentro. Bora lá? Galera, em primeiro lugar, como eu já falei em vídeos anteriores, cuidado para soltar as travas, porque as travas são de plástico. Primeiro, solta essas daqui. Depois as laterais, ela é de pressão. Você vai soltar ela aqui pra fora e você vai puxando sozinho e ela vai soltar o cabeçote. Já soltou. Entendeu? Não tem muito servido, galera. Só toma cuidado, porque isso daqui é tudo de plástico, não tem nada de ferro. Então, pode quebrar. Certo? Vamos lá ver. Nossa, galera, o negócio está feio aqui. Está feio, galera, está feio. Fazer uma limpeza da hora desse filme aqui. Não sei se está bem escuro pra vocês, galera. Aqui, ó. Cheguei no trabalho agora e acabei fazendo agora pra vocês. A noite mesmo, pessoal. Acabei de chegar agora. Agora em torno de umas 7h20 da noite e estou fazendo aqui pra vocês. Pessoal, vamos ver se eu aproximo a câmera um pouquinho perto aqui pra vocês verem. Olha como está isso daqui. Galera, isso daqui é só a proteção. A primeira proteção. Então, isso significa que o nosso filtro está bem saturado. Tá? Olha lá a situação das mídias, pessoal. Olha isso. Tanto de sujeira que tem. E ainda estava saindo água limpinha, hein? Pra vocês verem a qualidade desse filtro aqui. Esse filtro, galera, é o da SunSum. É o HW403A. Esse modelo, ele não tem. Ele não tem aquela lâmpada UV. Tá? Então, vamos continuar aqui. Vamos tirar aqui as mídias. Pra fazer a limpeza das mídias, galera. É esse jeito que eu estou fazendo aqui, ó. Ah, mas a água está suja. O que vai acontecer? A sujeira mais grossa vai soltar tudo. A sujeira mais grossa vai soltar. Dando espaço a uma carga de biologia nova. Olha lá. Ficou muito mais limpo do que vocês já viram ali, tá vendo? Já ficou bem razoável. Vai passar aqui na torneira? Nunca, tá? Isso daqui é o coração do aquário, pessoal. Nunca se passa na torneira. Tá? A segunda bandeja que nós temos aqui também é um pouquinho mais de mídia. Eu ainda uso essas buchinhas, galera. Que logo quando eu comprei esses filtros, o Hang-On, algum outro filtro que a gente vai adquirir com o tempo, sempre vem essas buchas. Eu não gosto de jogar fora. Porque, pessoal, parece que não. Mas isso daqui funciona muito bem pra carga de biologia também. Mesma coisa. Dá uma chacoalhada na água. E deu. Esse daqui que está na mão, dá pra você fazer um serviço muito mais legal. Aí, ó. Ficou limpinho. Essas buchinhas aqui, você pode fazer isso aqui, ó. Cortar uma por uma. Tirar o excesso de sujeira na água. Sempre falando o que eu falei. Sempre limpando com a mesma água do filtro. Ou você não quer usar essa água suja pra tirar o excesso, pega a água do próprio aquário e faz essa limpeza. Tá? Vou ressaltar novamente. Nunca usa as mídias, a parte de biologia, pra lavar na torneira. Porque senão você vai perder tudo a biologia do seu aquário. E pode dar muitos problemas aí. Como amônia, nitrito, nitrato. E vai te deixar bem chateado. Agora, essa aqui é a última, pessoal. É a mecânica. Olha isso aqui. Água a limpeza de lixo. Nossa Senhora. Agora tá feio. Olha isso, pessoal. Olha a situação. Preto. Tá parecendo um balde de terra, pessoal. Feio, 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 feio. Isso daqui nada mais é do que lixo. Tá? Essa última bandeja, como ela tá vazia e é só prato de perlon, isso daqui, pessoal, tranquilo. Aqui você pode tirar o excesso de sujeira daqui dentro mesmo. Não passa nada pra ver, não vai ficar tolhando. Isso daqui não é bandeja de biologia, nada. É só prato. Perdoe, perdão. Aí. Nova de novo. Vou deixar aqui encostadinho. Aqui, tem gente que acaba lavando aqui a parte de dentro, pessoal. Eu não lavo. Por quê? Porque aqui dentro também tem biologia. Então, eu não faço, eu não passo na torneira. O que eu faço? Eu passo a mão aqui por dentro, só pra tirar o excesso de terra que fica, né? Mexo assim bem. e despejo ela embora. E jogo fora. Aí, ó. Limpo. Pessoal, é muito simples. Aí o pessoal fala, putz, canister dá trabalho. Pessoal, não dá trabalho. Falar pra você que dá mais trabalho limpar o filtro Rank On do que esse cara aqui. Porque esse cara aqui você vai abrir, dependendo da fauna, como eu falei no começo do vídeo, você vai abrir uma cada vez, dois meses, um mês e meio, dependendo da sua fauna. e isso daqui é a melhor opção. Aqui, o ferro velho e famoso perlô. Nós vamos colocar ele primeiro, aqui na bandeja. Não sei se vai estar pegando aí pra vocês. deixa eu... por aqui, que aqui vai pegar. Vai pegar ali. Isso, vai pegar. Pessoal, desculpa. Aí, o improviso, que eu tô falando tudo do improviso aqui pra mostrar pra vocês. Pega um pedaço bem graduado de pernão. põe na primeira bandeja. Pegar mais um pedaço. Só que eu tô reforçada. É isso aí. A primeira bandeja já tá ok. Galera, sempre colocar todos esses esses dutos tudo alinhado um com o outro. Ele já tem até a marcação ali já. Tá? Tem até a marcação no fundo pra você colocar sempre o duto alinhado um com o outro. Então, nossa filtragem mecânica já está posicionada. Primeira bandeja de biologia. Segunda bandeja de biologia também. Pessoal, tenta não demorar tanto pra fazer essa limpeza. Por quê? Tá vendo? Esse cara aqui não pode secar. Porque se secar é a mesma coisa que você passa na torneira. Você vai perder tudo a sua biologia. Esse cara aqui nós vamos deixar aqui um minutinho. Vou colocar já aqui a tampa. Às vezes pode acontecer de esquecer. O cabeçote, pessoal. O cabeçote você olhando assim tá tranquilo. A única coisa que eu se tiver muita sujeira presa no cabeçote também pode passar uma água também não tem problema. Mas a única coisa que eu gosto de limpar, galera é o quê? é esse carinha aqui que é o impeller. Impeller eu gosto de limpar, galera. Por quê? Porque ele é imantado. Eu vou te mostrar aqui. Vou mostrar pra vocês. Olha. Olha a sujeira que fica em volta dele. Tá vendo? Essa gordura ela vai impedir o fluxo o fluxo que é de 100%, né? De 100% de aproveitamento do da filtragem. Tá vendo? Ó. Esse daqui é aqui também. Torneira. Se vocês tiverem uma escovinha de dente também pode passar uma escovinha de dente. Olha a diferença, pessoal. Tá vendo? Ela ficou um pouquinho aqui ainda aqui. Vou tirar um pouquinho. Aí, ó. Olha que beleza. Limpinho. Certo? Aqui onde ele vai o que eu costumo fazer? Pega um palito palito de churrasco ou algum outro que você tenha e enrola um pedacinho de perlon nele. Pra que que eu faço isso, galera? Vou mostrar aqui bem pertinho pra vocês. Porque aqui dentro não sei se vocês estão conseguindo ver olha a sujeira que fica aqui dentro. Certo? e aqui o que nós vamos fazer? Muito simples. Ó é isso daqui, ó. Passa um pedacinho de pernão coloca lá dentro aí, ó. Por quê? Você vai estar limpando também ajudando a melhorar o fluxo do e pernão lá dentro. Ó e aqui na torneira mesmo não tem problema aí, ó. Feita a limpeza. Ó como que tá. Agora, isso daqui que vocês estão vendo, pessoal é como se fosse uma espécie de uma linha. Tá vendo? Henrique, o que é isso aqui? Isso daqui faz parte da biologia. Tá? Isso daqui não vai te dar problemas aqui você pode até deixar às vezes é até um pouco ruim de sair sai, sai fácil mas isso daqui não vai te dar problema porque isso daqui também é uma parte de biologia só que como a gente passou na torneira a gente acaba perdendo um pouquinho também. Tá? Mas isso daqui não tem problema nenhum isso daqui é parte de biologia. Tá? Pra tirar é simples se passar acabou mesmo que sai fácil. Tá? Feito, galera. Tem que dar cuidado aqui com esse cara aqui. Aí, fechou. Cadê? Aqui, ó. Aí, ó. Aí a gente coloca o Impeler novamente. Não sei se tá mostrando pra vocês. Tá pegando assim. Cuidado, galera, com esse rapazinho aqui, ó. Essa borrachinha. Onde que vai essa borrachinha, Henrique? Bem aqui na ponta do pra travar o Impeler. Tá? Cuidado pra não perder isso daqui. Porque, assim, a empresa não manda dois. Tá? É um só e se perdeu deu ruim. Pronto. Feito. Dá uma limpada aqui na tampinha também. Tampinha limpa. Opa. Vê aqui a posição da travinha. Posição da trava. Aí. Feito. Travado, galera. Impeler no lugar. Agora, vamos lá. Cabeçote. Como impõe o cabeçote? Posso te colocar de qualquer jeito? Não. Não pode pôr de qualquer jeito, galera. Tá vendo esse furo aqui? Esse daqui é por onde vem o fluxo de água. É por onde a água entra. Ela vai. Porque o cânice ele faz a filtragem reversa. Ele de baixo pra cima. Certo? A água entra pelo duto. A água suja. Passa pelo perlão. Pela filtragem biológica. E volta através do do império e joga de volta pro aquário. Eu, pra não me embananar, o que que eu fiz? Fiz essa marquinha aqui, ó. Fiz essa marquinha aqui. Uma outra marquinha aqui do lado. Cadê a marquinha? Aqui. Uma marquinha aqui do lado, porque eu sei que sempre vai ficar da mesma posição. Pessoal, outro detalhe. Cuidado a hora que você for fechar o cânice. por quê? Porque essa borracha aqui também não vende não vende não vende duas. E essa borracha aqui depois que você perde a original pessoal, é peru pra você acertar uma outra pra você colocar no seu cânice. Pra colocar, tenta colocar o mais reto possível. Tá vendo? As travas já ficaram, essa daqui já tá querendo fechar. Tá? O que que você vai fazer? Pegar reto. Tentar pegar o mais reto possível. Ela vai sozinha. Você vai fazer uma pressão um pouco mais forte, sozinha ela vai fechar. Ó. Fechou. sozinha ela fecha. Tá? Tentar colocar o mais reto possível. Essas daqui lateral, essa daqui é só uma trava de segurança. Fechou. Tirou o fio daqui de baixo. Também mesma coisa, fechar com cuidado, ver se tá bem certinho. E pessoal, é só isso. Tá feita a limpeza, pessoal. Agora eu vou lá colocar de volta no aquário e mostrar pra vocês. Até! Pessoal, dando continuidade aqui no vídeo, o cânice já tá funcionando já 100%, já está no seu devido lugar. As mangueiras eu não limpei ainda, pessoal, porque eu já fiz a limpeza delas há não muito tempo atrás. Não é tanto assim necessário você limpar a mangueira, porque não é muito que ela não é... Como o fluxo de água passa por ela, então é mais difícil a sujeira se prender em torno da mangueira por dentro. Tá? Mas pessoal, é um vídeo simples, mas é feito com muito carinho. Eu espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo. Se surgiu alguma dúvida, deixa nos comentários. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, que é muito importante isso pra nós. Como eu vim falando sempre, esse canal não é só meu, esse canal é de todos nós. Esse canal foi feito pra tirar dúvida de todos. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado mesmo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço a todos e falou! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.